Em meio ao caos aéreo que diversos países estão enfrentando, a companhia australiana Cantas decidiu reforçar a operação na linha de frente. Pediu aos executivos da empresa que ajudem a carregar mala nos aeroportos. A Cantas sofre com a falta de funcionários e convocou pelo menos 100 pessoas para se juntarem às equipes responsáveis pelo serviço. A assistência deve durar três meses e vai acontecer nos aeroportos de Sydney e Melbourne. Os funcionários que aceitarem o acordo deverão separar e escanear as malas, carregá-las para as aeronaves e conduzi-las pelo aeroporto. Várias companhias aéreas do mundo têm sofrido com a falta de funcionários com a alta demanda por viagens com o fim das restrições da pandemia.